Olá, olá La, 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 la La, 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 la Chama, filha Chama, chama La, 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 la Já tá sabendo, né? Quando aqui, hein, tu tá sabendo Hoje tem revoada e eu não tô nem vendo Oh, tu tá ligado Quando sou eu quem chamo, é tudo organizado Tem paredão, cerveja e piscina, sem contar o tanto de novinha Tu vai enlouquecer, uma mais gata que a outra Tá ligado a coisa louca Oh, tudo pode acontecer Lá, 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 lá Vem, 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 vem Bora, Joe! Bora, Joe! Bora, Joe! Jogar com o vizê, hein Top Starts é diferente Central do vizê Ei, tu tá sabendo Hoje tem revoada e eu não tô nem vendo Oh, tu tá ligado, né Quando sou eu quem chamo, é tudo organizado Tem paredão, cerveja e piscina, sem contar o tanto de novinha Tu vai enlouquecer, uma mais gata que a outra Tá ligado a coisa louca Oi, tudo pode acontecer Tudo pode acontecer Lá, 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 Obrigado.